Gente, olha esta lua, coisa mais linda, isso é a Tramandaí, beira-mar, lá tem uns navios, confunde um pouco a luminosidade, mas se fechar para a lua, olha, coisa mais linda que tá, gente, tecido o carro, enfiei o salto na areia porque vale a pena registrar, esse deve ser o nosso evento, a super lua, que coisa linda, é uma benção morar na praia, e ainda tem uma lua dessa para contemplar, tá louco, maravilhoso, tem a beira-mar, tem bastante gente lá no muro em cima, olha, aqueles escurinhos são pessoas que desceram dos carros para registrar, a gente maravilhosa, né, e esse ventinho, esse barulhinho de mar, uma delícia, lá em cima dá para vocês perceberem, olha, e abre meus pés, aí não, olha, olha o mar, quase bolhou o sapato, mas enfim, voltando ali, cada pontinho preto daquele ali, são pessoas chegando, para registrar essa lua linda aqui, a beira-mar, de tramando aí, muito top, achei que eu devia fazer para vocês esse videozinho, show de bola.